O negócio que eu tenho medo é a tal de pecuária e o tal de Rodei Eu e uma das minhas amigas, Mickey Wells, peguei-me um pau uma vez no Rodei Sem dever de nada, sem ter nada a ver Ele arruma um serviço de juiz do Rodei, botou eu de assessoria do Rodei Mas na primeira noite os peões do Rodei arrumaram uma confusão lá com o policial paisano E quiseram humilhar o policial e o policial falou Não, peraí que eu vou ali, vou voltar, vou ajeitar vocês Por isso que a gente tem que respeitar a polícia Veio um oimbo cheio de polícia, peça Rodei 76 polícia e 14 guarda municipal E eles cada um com um cacetinho daqueles pretos que eles andam na cintura Que aquilo dói mais que uma semana de fome Quem era peão de Rodei, quem trabalhava no Rodei, eles foram embrulhando tudo no cacete Na ripa mesmo, na taboca E eu, moço, primeiro dia meu no Rodei, eu com uma botininha daquela que tem um biquinho de ferro Uma calça colada Uma camisa da Cowboy 120X e um bonézinho daquele que tem uma cordinha lateral assim Pra gente botar um cigarro picado E o policial chegou em mim e já breou o pau pra cima Cê é do Rodei, não é? Eu falei, não senhor, cê é sim, cê é vergonha E o pau já comeu, moço E tava tendo um show daquela dupla Alex e Matiello Aí o Matiello fala assim Quem tá feliz? Dá um grito E eu gritando, ai ai, polícia Eu tava gritando, era das pancadas que tava doendo demais Moço, DJ, locutor, peão, tudo entrou no pau E mãozada na minha cara, a torta e a direita E eu pelejando pra sair fora E chegou um no meu parceiro Smith West Vou te dar um pau Cê é do Rodei também Eu sou juiz O policial, moço, chega freu a mão assim E aí pega bem no meio da cara dele O senhor é juiz de qual comarca? Ele diz, sou juiz do Rodei Moço, nessa hora eu só escutei o pau cantando pro lado dele E esse policial descuidou, moço E eu entrei no meio da juquilha E eu entrei num tabocalho que tinha assim Do lado de baixo da pecuária Quarenta minutos depois, cê ainda escutava taboca quebrando Escuta a lenda do lambizome E eu entrando no meio do mundo E eu escutando os gritos Smith West Ai, ai, polícia Devagar, céu, polícia Pois, mãe, cê é o dia do meio do mato Eu peguei na carona, no leiteiro Quem não sabe, o lambizome Aquele homem que nas noites de lua cheia E se transforma O corpo dele se enche de pelo Igual Tony Ramos A cara dele toma aquela forma grotesca Igual a cara de Ronaldinho Gaúcho Cê besta E ele sai a noite uivando Pra lamber os homens Por isso que fala Lambizome Que no latim significa Que lambe os homens Eu tava doido pra conhecer uma fazenda Que chama Fazenda Olhos d'água Mas diz que por lá apareceu o tal do lambizome Graças a Deus, menino Ganhei um jumentinho que eu batizei de Juscelino Cobre-cheque Fui então convencer ele a levar eu na fazenda Olhos d'água Falei Juscelino Antes cê vai ter que levar ela na fazenda Olhos d'água Aí o jumento Eu falei Você mesmo Ô Juscelino, cê besta Cê vai gostar de ir lá demais Tua mula linda O nome dela é Julesca Gisele Binti não chega nem na pata de trás dela Aí que o jumento agradou mais, gente Aprontei a malmita A lamparina O treino de fazer o acampamento Montei Juscelino E nós foi fono Foi fono Foi fono Gente, na hora que chegou na entrada da fazenda Olhos d'água Mas tinha uma quaresmeira linda Mas na raia dela tinha uma toria de uma caixa de biribondo Eu não sei o que é aquele jumento da que a Juscelino arranjou Que a aba do meu chapéu acertou na casa do biribondo Ah, bom Aqui que os biribondo saiu pra fora igual uns bad boys Tudo copiado Com as mãos no bolso E é daqueles biribondo cavalo Quando frecha na pessoa Engorda ela é três quilos Os biribondo Frechou tudo na polpa, Juscelino Aqui que o jumento saiu Foi tourando as galhas no peito Que eu achei que eu já tava Era em cima do touro bandido Quando pensa que não Juscelino rebentou a porta da casa Nós tava no meio da sala Com o povo armunçando O véio e a filha dele Aqui que o véio levantou Parecia que eu cuspiria Mas biribondo Agora tem que tomar Juscelino Que não para de coiçar os móveis do véio E o véio Mas graças a Deus Eu fiz o curso do Instituto Universal Brasileiro Quem quer, consegue Famacêutico Peguei então a funxicória Passei na chupeta Lasquei na boca de Juscelino Peguei uma cachaça da boa Mariana Coloquei isso no nível de sossega leão Dei pro véio beber O véio beber eu pagou Enquanto isso fiquei pro Zian com a filha dele Pedindo desculpa Ela falou que não tinha problema não Comecei a apaixonar com ela Sabe quando você tá conversando com a pessoa Você começa a apaixonar com ela Era eu com a filha do véio Aquilo teve uma hora que eu achei que eu já tava namorando com ela Eu não sabia Quando pensa que não o véio vai levanta O nome dele era seu tião Comecei de novo a pedir desculpa Que eu tava ali querendo fazer campamento Mas infelizmente os biribondo Frechou tudo na poupa O Juscelino rebentou a porta da casa dele O véio falou que não tinha problema não Que ele até acampava comigo mais tarde Era só eu comprar outra porta pra casa dele Falei então tá bom Deixei o Juscelino cobre-cheque com a filha do seu tião Fui na venda comprar a porta Menino eu cheguei lá O vendedor fazendo fuchico Senhorzinho tá dizendo que essa porta é pra casa do seu tião Falei eu aí Que que tem Você tá doido Você não sabe não Falei que que é treino Me pavora não Você não sabe não Seu tião é lambizamo Falei que é besta Valei-me São Francisco Defendei-me nos animais Aqui que meus olhos começaram a encher d'água Escorrei lágrimas Que eu fui entender Porque que aquela fazenda É uma fazenda Olhos d'água Eu com os olhos cheio d'água Pra porta do bar do braço Falei anota aí pra mim Que eu tô em condição de pagar agora não Peguei a porta chorando Fui direto na orelha De Juscelino Falei Juscelino de Deus Seu tião é lambizamo Fui virar pro véio gente Tipo tentar fazer o revertério Combinado De acampar comigo mais tarde Falei Ô seu tião Aném Deixa esse trem de acampamento Pro outro dia O véi rindo Babando Com a boca espumando Que ele ambeu mais tarde Não, não, não Tem que ser hoje A lua vai tá cheia O céu clarinho Assim que é bom Tem que ver Ô seu tião Aném Então leva Juscelino Aí Juscelino Ops, ops, ops Ele Não, não, não Juscelino No cobre-cheque Vai a minha filha Eu queria com você Ô seu tião Eu tô uma cólica Danada Tentando fazer o último Revertério da situação O véi Juscelino Filma no bolso Rindo Tirou um comprimidinho Rindo Cantando Eu tenho um remedinho Que é muito bom Só cê tomar Ah, troverão Tomou, passou E eu tomei mesmo Eu tomei taca Então tá bom Pronto é malvita Lamparina Deixei Juscelino No cobre-cheque Com a filha do seu tião Peguei os trens De fazer a barraca Nossa Foi fono gente Foi fono Um breu Matar dentro Aquilo que eu não enxergava Nada Eu na frente Se eu tião atraso Bufando meu cangote Aqui que eu rupiava Até a alma Na hora que chegou Onde ia aprontar as barracas Prontei correndo A minha Entrei pra dentro Quanto pensa que não Faltando uns 5 minutos Pra meia noite Se eu tião batendo Minha barraca Zezinho Zezinho Ah, nem intimidade Zezinho Que que é tem É porque minha barraca Desamontou Eu vou ter que dormir Cansei Não tem jeito Amontar essa barraca Não, seu tião Não, não O que não quebrou Terminei de quebrar Foi de raiva Então tá bom Entra Quando pensa que não Meu reloginho marca as horas Dando meia noite Aquilo que a hora Fazia dom Se eu tião Oh Aquilo que a hora Fazia dom Escorri Bosta Perna abaixo O corpo cheio de pelo Igual Tony Ramos Aquela cara grotesca De Ronaldinho Gaúcho Você besta Virou o trem Vai lembrar eu Olhei bem pra cadê Foi esses oio Por que esses oio Tão grande É pra mim te ver melhor Ô seu John Anei Esse nariz Porque esse nariz Tão grande É pra mim te cheirar melhor Ô seu John Anei Mas essa boca Porque essa boca Tão grande É pra mim te comer Gente Aqui que eu saí Foi torando a barraca No peito Eu correndo Nos homens atrás Eu correndo Nos homens atrás Quando tu pensa que não Correguei na bosta Na minha bosta Só escutei A lambida Nas costas Pronto Virou o trem Lembeu eu Aqui que eu estiquei Legos Lâmbis não Ficou pra trás Cheguei na casa Dê Primeiro que ele Juscelino Cobriche Conversando com a filha Do seu tião Comigo O jumento Só falava Onfs Com ela Ele tá assim Uai Começa a chama Aí ela Julesca Eu falei Eu sou a sétima filha Mulher do seu tião As outras seis Moram na cidade Eu pensei Gente Pelo amor de Deus A sétima filha Mulher de um casal Que que esse trem vira Fui campar com o lombisão Apaixonei pela Mula sem cabeça Falei Juscelino de Deus Vamos embora Daqui agora A filha do seu tião Não Mas quem é que vai pagar a porta Não deixa lá Que Juscelino Cobre o cheque Tá Esse final Foi inesperado Né É esse aqui Né Não Amém Lambizame 2 O retorno Amém Crêndo os Pai Depois Da baita lembida Que levei nas costas Fiquei Traumalizado E fui procurar Um psicótico Pra consultar Doutor Remo Do PHD Em psicotologia Ele disse Que era tudo Coisa da minha imaginação Ai sai fora Quem dera Quem dera Não foi ele Que ficou Cara a cara Com aquele trem Peludo Disse Ai que se fosse levar Em consideração A minha história Já que eu fui Lambido Pelo Lambizame Eu deveria me transformar Na mesma coisa Ser besta E como isso não havia acontecido Era tudo fruto da minha ilusão De um orgasmo cerebral Foi só o doutor Em Falar isso Menino A lua cheia Apareceu na janela Foi me dando Um estado atômico Que eu Olhando pro cangote As costas dele Aquilo que Minha boca começou A encher d'água A minha barba Pingando no chão E aquele trem Espumando E o orgasmo cerebral Subindo Falei Pronto Eu vai virar o trem Eu vai lembrar Eu Amém Quem dos pais Sair rasgando De dentro Daquele consultório Antes que o Tony Ramismo Tomasse conta Do meu corpo E minha cara Tivesse A Ronaldite aguda Trevessei A pracinha Menino Quando eu tava No meio dela Pronto Virei o trem Me deparei Com um bêbado Que tava Escornado No banco da praça De bruço Mas tinha que ser De bruço Infeliz Comecei Reparar O cangote As costas dele E aquilo que Minha boca Começou de novo Encher d'água A minha barba Pingando no chão E aquele trem Espumando E o orgasmo cerebral Só subindo Não aguentei não Lembi ele Amém Crêndo Os pais O bêbado Acordou Virou Pra mim E falou Miserável Mas você babou E eu fui toda Falei Fruta que partiu Babei Foi na bíba E o bêbado Ué Como é que cê chama Eu Eu sou O pior Dos seus pesadelos A soma Das sete Praga Do Egito Muito mais Que o próprio Cão Chupando manga E o bêbado Minha Sogra de Deus Isso é hora De tá no meio Da rua A senhora Continua peluda Levanta O sovaco Mas a senhora Mesmo Danada O palhaço Eu não sou Sua sogra Não Eu sou É o Zé Das Contas Em fase De lambizame E o bêbado Dona Regina A senhora Já tá mexendo Eu é que bebo E É senhora Que vira trem A nem desisto Larguei o bêbado Conversando sozinho Que bêbado Não cala a boca Não E ele gritando Dona Regina Danada Já vai rodar Bocinha A névoa Escura Cobriu a lua Cheia E voltei A normal Mas eu precisava Descobrir A cura Definitiva Fui procurar O pai de santo Aqui de Bananal Quando cheguei Na casa dele Danei Rupiar Ele falou Senta Falei Na onde Ele No chão Paiasso Eu sabia Que anse viria A nem Crendo aos pade Mas como Eu vejo tudo Eu vejo tudo Com meus bagos Besta Crendo aos pade Seus bagos Enxergam o futuro A bobagem A palhaçada Eu jogo Meus bagos De mim No chão E eles Me fazem A revelação Ah bom Ainda bem Que o senhor Não cria galinhas Senão elas Comiam seus bagos E o senhor Não ia poder Ver nada A bobagem A palhaçada Você veio por causa Do bisone Não foi Bisone Não Lambizame É isso aí Zezinho Zezinho Não Intimidade Foi nessa Que eu me encravei Estreio Presta Tá bom Tá bom Zé Das quanta Será que O senhor Podia Dar uma mexidinha Nos bagos E ver pra mim Que que eu faço Pra me livrar Dessa sina É mas enfim Quem procura Acha E pra quem sacode Meus bagos O futuro Se revelará O senhor Tá falando É dos bagos De mim Eu já tô Ficando apavorado É palhaço Pega na minha espiga E dibuia Meus bagos Onde é que tá A espiga Infeliz Dentro da minha calça O que Ó bobagem No bolso idiota Pega os bagos Pega os bagos Ai que nojo Peguei infeliz E agora Agora assopra Balança e assopra Amém Este aí não vai prestar São Geraldo Do Rod de Peroba Dá-me vergonha Na cara E terá sua resposta Formada Já tava demorando Pronto Soltei E o que que se formou No chão Zé Uai menino Parece até que desenhou Foi uma língua No chão Isso mesmo Zé Só desenhando Pra você entender Pra se livrar Da assina De virar um lambizame Antes você vai ter que lamber Quem te lambeu É besta Terá que voltar Na fazenda Óios d'água Pra quebrar o encanto Lambendo seu tião Amém Amém Crê em Deus Pode É o único jeito Ô meu Deus E agora Quem será de mim Juscelino Não vai querer Voltar Lá Mas até que eu tentei Convencer ele Juscelino Antes você vai ter que Voltar comigo Lá na fazenda Olhos d'água E sabe o que Que falou comigo Gente Nem montado Não sei Que que eu vou fazer Já sei Vou me empacotar E me mandar Pelo sedex Chegando lá Eu pulo da caixa E lembro As costas Do seu tião Aí pronto O encanto Será quebrado Me empacotei Todo menino E cheguei lá Às dez da manhã Em ponto Quando pulei De dentro da caixa Quem tava lá na frente Julesca E suas seis irmãs E ela Ai Zé Que bom que você veio Mas como que você soube Ai minha filha Como é que eu soube Pra eu descobrir Eu tive que ir no pai de santo Mexer nos vagos E ela ainda queria Passar um sabuco Nem mim Uai Aí ele te falou Da situação de papai Que situação de papai Menina E falou Foi da minha Que que seu pai Já aprontou Uai Zé Hoje é velório Adeus Amém Quem dos pais Eu vim Foi lembrar o defunto O que que é Zé Eu falei Que bom Que a gente tá junto Cê besta E agora O trem tá é morto Eu vou ter que lembrar O cadáver dele E ainda tem que virar É de costa Peraí Já sei Julesca Seu pai Seu pai me confidenciou Naquele campamento Que quando morresse Gostaria de ser colocado De bruxo No caixão Pra não ver O sofrimento De vocês Uai Zé Não 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 Zézinho Quando pensa que não o bicho começou Foi a cantar Que beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim Falei, ô trem, você não tinha, era morrido? Ai Zé, na verdade eu tinha comida, era uma maçã envenenada E caí em sono profundo, mas foi sua lembidinha Seu beijinho doce que me despertou e trouxe o meu retorno Ó bobagem, agora o senhor vai dizer que virou a Branca de Neve, a Bela Adormecida? Não, 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 mas você, você que virou meu príncipe encantado Que que eu posso fazer pra retribuir meu herói? Ô meu filho, me taca de novo dentro do Sedex Mas Zézinho, isso é tão pouco Ah é? Então morde aquela maçã de novo, miserável Mano, essa história me prendeu, tô aqui calado já tem tempo Só concentrado na história Isso aqui será que é ele que inventa tudo Ou nem?